Eu queria te perguntar, você faz os personagens femininos aí, já teve alguma discriminação? Você falou que tem namorada, tem tudo, como é que você leva isso? Como é que as pessoas veem isso, cara? Cara, é uma boa pergunta porque tem muita gente que fala o seguinte, que os gays, eles são muito vitimistas, né? E eles fazem uma levante a muita bandeira, uma decisão. Eu não sou gay, mas eu sofro na pele porque eu me vejo de mulher. Então eu vejo que o preconceito é real e se eu tivesse uma masculinidade frágil, se eu tivesse um psicológico abalável, eu sofreria muito com o que eu recebo do direct às vezes. É muito um xingamento, que eu não vou nem falar aqui para o palave não cair. Que loucura. Palavras muito baixas que as pessoas me enviam por pensar que eu sou gay. Imagine para quem realmente é gay de verdade, né? Então eu sofro preconceito em relação a isso porque eu me vejo de mulher. E as pessoas pensam que eu sou gay e aí me descreveram. Cara, vai ser homem, rapaz, tem pegou a sua cara. E aí para pior, mas realmente eu sofro bem. É complicado. Se você chega a responder essas pessoas, você bloqueia, como é que é isso, cara? Depende muito do meu bom humor. Às vezes a gente luta para fora, aí se lasca. Aí envia e melhora.